Everybody was kung fu fighting Ele bateu Ele bateu Então é o seguinte E quem que arruma o carro dele? É o Hans O Hans arruma o carro dele E eu tenho uma surpresa pra ele Vamos arrumar o carro dele aqui em Balneário Que comigo assim eu não popo dinheiro, Panda Outra coisa, vou ter uma surpresa Vou dar um troféu pro Bruno Ele disse que só reclama que só tem um Vou dar mais um Só que é desse tamanhozinho assim É o seguinte Vamos ali ver o Bruno? Vamos lá, Panda Vamos lá Vamos lá Parabéns É o teu pódio primeiro, né? Obrigado, obrigado Primeiro pódio Eu tenho uma surpresa pra ti Tu reclamou que só tinha um troféu Eu vou te arrumar outro Não é você, Boca Dizinho Cadê o troféu? Mandei tu buscar Onde ele guardou? Não, é bem relaxado mesmo, né Magico? Olha aí Primeiro lugar Primeiro lugar aqui da equipe Eu vou te dar um troféu, hein? Esse aqui é o Oscar Esse aqui É troféu É Tava onde isso? Não, tava lá em casa Vamos ver o carro dele batido É 3D, tem que colocar o óculos 3D Não, tu bateu, tá batido Arranhei Olha que soca Se você tivesse pegado meio fio Ei, só que é o seguinte Ah Quem que arruma teus carros? Depende de qual parte Tudo É, tudo Não, quem arruma teu carro ultimamente? O Hans Por que ele não arrumou? Porque não é funileiro? Ele é preparador? Só que é o seguinte, cara Eu tenho uma surpresa pra ti Eu vou arrumar teu carro Posso chamar o mecânico? Posso chamar o mecânico? Depende quem que é Não Não Hanço 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 consegue dar jeito no carro dele aí, Hanço Tudo bem aí, galera Porra, não Deixa ela só Deixa ela só Deixa ela conferida Deixa ela conferida Vou bater o melhor no carro, velho Bateu de novo, cara Bateu de novo, cara Bateu, isso é a vida nossa, né Não é injeção? Isso aí é ganhar e perder isso Não é injeção, será? Cara, eu vou dar uma pavão na hora, olha Eu acho que precisa colocar uma espécie de maré, cara Peço de maré é ranço? Maré é ruim pra caramba Injeção Se fosse porta de maré é um real, né É, se fosse porta de maré é um real, né? É, se fosse porta de maré é um real Ei, esse aí, galera, deixa eu explicar pra galera Esse aí é o verdadeiro ranço Entendeu? Aquele que tu tá é um fake Tu viu que ele tava no pódio do Diego Iga? Ele tava lá com o Diego Iga Ele tava lá com o Diego Iga Ele tá lá com o Diego Iga Ele tá lá com o Diego Iga Esse aí é o ranço Que é nóis pra ganhar e pra perder Esse aí é o ranço E ele entende tudo, entendeu? Não, cara Pelo que deu governo, eu acho que é injeção Injeção? É, sabia Sabia que é injeção Pô, tá lá no posto de saúde ou na farmácia Da injeção passa O que tu acha esse negócio do kit turbo aí juntou? Cara, kit turbo, pode ser também a transmissão do maré também Pode servir É, fizeram uma mitigação É, fizeram, fizeram Pra deixar o ranço mexer Porque tu tem o ranço e eu tenho o ranço É o que tu achou do ranço É uma mistura de paustão O que tu achou, gostou? Gostei Vamos arrumar isso aí então pra ti Eu falei, eu sou foda Uma também? Eu acho que uma Ih, pra cacete meu Galera, nós vamos lá agora no box do Bruno Que a pouco nós se enfermo Galera, é o seguinte O Bruno é fogo né rapaziada Ele chama nós só pra puxar a colisão né Olha lá o carro dele lá O Bruno é muito chato que vocês é entendeu? Mas eu vou tentar entrar nele Porque eu não sei se eu consigo entrar Na verdade Esse carro é muito pequenininho E é pra pessoas pequenas E o boto é grande Galera, é o seguinte Os caras já estão mexendo no Z aqui O Bruno já tá abastecendo o Z Provavelmente vai dar uma volta, eu acho E aqui tem o Hans já Hans, como é que tá aí? Mano, eu estou fazendo aqui as análises preliminares Pra ver o que que vai acontecer Tu disse que vai dar certo isso aí? Eu acho que vai Eu só preciso ter uma pausa aqui pra dar uma olhada Porque tá voltando a peça do Mareca A gente vai por ali Tá Ei, outra coisa Eu vou fumar um cigarro ali e já volto Ei, mas não, pera um minutinho É o seguinte Ei, a tua oficina lá é no campo? É Porque, pô, que sujeiro é que tá esse carro, cara É porque ele tem vários cavalos, entendeu? Cavalo igual a gente ficar no carro Ah, e uma égua dirigindo É, é o jumento É, não, não pode O patrão vai embora, pô É Ei, mas Hans Tá subindo aí a temperatura, não tá? Tá, tá um pouquinho mais alto Eu vou ter que dar uma olhada lá atrás Sim Não, na ribbonga da parafuseta lá Ei, não tem problema de explodir que nem maré? É, corre esse risco Porra, aí é complicado, hein Corre esse risco que é uma compilação de peças Onde elas são colocadas Tu tá usando agora três pericuticos aí pra... É, que agora a gente tá com a tecnologia Tony Stark Aham A gente tira a imagem aqui pro... Aham, mas eu quero te dar os parabéns Porque tu é o único mecânico que não usa chave, martelo, nada É lógico, aqui comigo é tudo notebook Se o carro pegar fogo, nós apagamos o fogo no notebook Sim Apague o fogo, ele apaga Sim É tudo automático E vai vir mais pódio pro Bruno, não? Sim, sim Pretendemos chegar no primeiro lugar Sim Torcendo sempre pra que quebre o nosso adversário Sim, aí, é muito bom isso Se quebrar é muito mais legal Ô, isso aqui é o novo sabor Eles mandaram pra mim Acabei de passar lá pra pegar Nem lançou ainda Chegou hoje Tá geladinho ainda Do que que é? Sabor tropical Ó, cheira, vê Na moral, na moral Porra, mano Sabe aquele babalu que era de... Mano, eu não sei, mas era muito bom Tá, antes de tu botar esse bigodinho aí Deixa eu tomar Ah, já... Parece uma foca Parece um bigode foca Cara, bom Bom, deixa eu experimentar, galera É bom, né? Cheiro de... Manga Manga, manga, isso aí Eu não sabia a fruta, mas é manga Isso é... Daltônico O que que tem a ver? Daltônico do nariz, quer dizer Manga Mas parece uma mulher, então, mano É bom mesmo, viu É bom, né? Sabe, isso aqui o cara não sabe se tem o gostinho de chiclete do babalu Isso! A gente não sabe se tem o gosto do... Do suco biricutico, né? E ele também parece, assim, aquele... Como é que se diz? Deixa eu botar um golinho Lembrei Ele tem o gosto daquele iogurte, cara Não sei qual Mas é muito bom Bom? Não, o que eu mais tenho curiosidade é o seguinte Eu vim falar que isso aqui é... Pode devolver, vai Parabéns É feito aqui na nossa cidade, cara Sim, cara, olha, é muito top, cara Pauliário Camboriô Nitrix, tá de parabéns Valeu Lembrando vocês, cara Que é o seguinte Eu treinava com vocês ali Quando eu era mais fortão Tá bom, tá bom Para, Deus, já deu o informe Tu quer ganhar o Nitrix também, né? E agora levanto... Era fortão e agora levanto o dentinho Mas o Hans não fala assim... Ô Hans, o Hans é... Agora fortão e levanto o dentinho pra beber o Nitrix? Isso, ô Hans Vai arrumar o carro que eu quero andar Já, já eu tô analisando, ó Bruno, ó Tu acha que eu consigo entrar dentro do teu carro? Imagina isso com gente Ah, tu tá de bobeira Não vai, cara Eu também falei que ele não consegue E o Panda? Se tu não consegue, imagina eu Ó, chega que tem um ferro aqui, mano Não, o mágico, ele entra em qualquer lugar, né? Ó O que tu tá fazendo aí atrás? Tá ajudando o Hans? Ô, não mexe nada aí, não Na moral, não É, não vai puxar nada de fio aí Eu mexei de fio ali, é sério Se tu mexer o negócio ali, eu te mato Seguinte, olha só Antes saiu o volante, lembra? Quando ele sacava? Sim, sim Agora não sai mais Ah, tu tá de bobeira Entra no carona Não, eu vou tentar entrar aqui Tá? Eu não nasci pra ser Ó, cuidado Cuidado Que esse carro aqui é de corrida, compensada Eu não nasci pra ser carona Eu não nasci pra ser carona Eu não nasci pra ser carona Eu nasci pra ser piloto Ô, Hans, como é que tá aí? Eu acho que a análise tá perfeita Eu acho que a gente vai conseguir Se a gente passar a vaselina aqui na tua lateral Você consegue Ah, Hans, tu tá com um bapho de chiclete de cigarro? Que que é isso, meu Deus? É que eu comprei o novo Babalu Hollywood Ah, ei, tu tá fazendo propaganda pro Bruno mesmo, hein? Boné É, sei lá, Boné, Bruno Bari e tudo mais Mas se inscreve lá no meu canal também Como é que é o nome? Eu não sei o nome do meu canal Porque eu sou o fake do outro que é fake Mas é o canal é Hans É Hans? Hans Cars Entra no qual? Eu vou a Hans Cars Ah, tu vai a Hans Cars É isso aí Eu vou tentar entrar, vai lá do lado Galera É o seguinte, eu vou tentar entrar Eu consigo Eu não nasci pra ser carona Eu nasci pra ser piloto Vai Duvido Sério? Vai quebrar o banco, pelo amor de Deus Como é que tá a suspensão do carro, Bruno? Não sei, o carro tá andando Cuidado da suspensão Olha ali, olha ali Pai, pior que entrou, velho Entrou, mano É, agora dirige comigo Não, 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 não Liga nada aí, não Deixa eu ligar, Bruno Não, 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 não Não pode Por que tu não sabe ligar? Eu só vou apertar o botão aqui Pô, ainda tu não pode mexer nessa parte aí Por que que eu não vou mexer? Pô, porque eu tô mexendo aqui no negócio Tá, mas eu não posso nem dar um apertar, não tem buzina Mas eu não posso fazer nada no carro Olha só, parece um avião Primeira vez Tá Fecha a porta aí Entrar tu entrou Fecha a porta aí Não, pode ligar, já deu, já deu Não, eu vou dar um rolê com ele agora Nada, nada, nada O que é? O que é? O que é isso aí? Estragou O que ele apertou lá atrás? Nada Eu tava fazendo as análises Parou sozinho Você ligou o carro, tá saindo fumaça lá na frente Ah cara, agora eu não vou Ei Ei Como é que abre essa porta aqui? Agora eu quero ver eu saí Tá, agora essa que é a missão Sai daí Meu Deus do céu Sem facilite Meu Deus Espera aí Espera aí Se você levantar essa polpa aqui vai melhor Isso, muito bom Meu Deus O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou falar a verdade Bastante gente perguntou Cadê o voto? Cadê o voto? Tem que levar o voto, cara Bastante gente perguntou lá Mas é, só tipo assim ó Cara, ó Não precisa de muita coisa Estou pagando hotel e a comida O resto é comigo E a gasolina até chegar lá Ah não, ruim Ah, olha o Hanson Eu acho que vai dar Vai dar? Vai Ai, que milho da puta Ô, quer mesmo o Chevette? Eu quero